A embalagem mais prática que eu já fiz de picolé foi essa, com certeza. Esse é o de chocolate, sabor chocolate, óleo de chocolate. Hummm, esse é o de morango, óleo de morango. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim ensinar pra vocês, olhem só isso daqui. Essa receita surreal de maravilhosa. Tão simples, tão fácil e tão maravilhosas que vocês não vão nem acreditar que vocês ainda não sabiam fazer essa receita. É o nosso picolé de bolacha Oreo. Gente, esse daqui não tem desculpa pra você não fazer, ó. Não precisa nem de forminha. A própria embalagem da bolacha, nós já estamos fazendo picolé. Então, sem mais delongas, bora lá aprender a fazer essa receita maravilhosa comigo? E pra começar a fazer o nosso picolé, eu vou começar batendo o líquido no liquidificador. Eu vou colocar uma xícara de leite, três colheres de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, e uma caixinha de creme de leite. Leva pra bater por dois minutos. E pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva aqui, ativa o sininho pra você sempre ser notificada das nossas receitas. Vocês não fazem ideia do quanto isso nos ajuda. Assim como nós viemos aqui trazer essas receitas maravilhosas, com todo amor e carinho, é muito bom receber vocês aqui no nosso canal, se inscrevendo, curtindo. Isso dá uma energia, dá um ânimo pra gente continuar trazendo sempre novas novidades. Então, não deixa de curtir e deixar um comentário e se inscrever no nosso canal, hein? Já bati o nosso líquido, agora eu vou começar a moer a nossa bolacha. Eu vou utilizar esse rolo de macarrão porque eu tenho, mas se você não tiver, não precisa, tá? Pode moer com a mão mesmo. Aperta pra quebrar bem as bolachas. Ó, também ó, viu com a mão? Quebra igual. Geralmente a gente vai no mercado, a gente cuida pra não pegar essas bolachas amassadas, né? Aqui no caso, nós compramos ela inteira e estamos quebrando. Ô céus, ó. Só apertar mesmo o poder dela, ela já quebra. Mas eu vou usar o meu rolo que eu uso pra bater no marido, né? Pra dizer que ele tem uma segunda utilidade aqui. Não é só bater no marido, pra quebrar a bolacha também, certo? Ó, quebrei. Tá vendo? Tá bem amassadinha. Vou quebrar essa daqui agora. Nem precisa fazer muita força. Dá uma apertadinha e já quebra tudo, ó. Bolachinhas todas escrituradas. Só uma dica, cuida pra não estourar o pacote na hora que você vai apertar. Porque nós vamos utilizar o pacote pra fazer a nossa forminha. Agora eu vou cortar o meu pacote. Eu vou dividir a minha bolacha, né? Deixar ela bem espalhadinha pra ficar metade, metade. E vou cortar no meio o pacote. Corta. E já coloca ele em pé aqui, ó. Mesma coisa, cortamos. Só tem que pegar um potinho que os seus saquinhos fiquem em pé bem. Esse daqui, ó, eles estão ficando tombados. Então eu vou pegar outra vasilha. Coloquei aqui de pézinho os meus pacotinhos. E agora eu vou encher com o nosso líquido. Bem devagarzinho pra ele ir assentando e abaixando. Até lá no final. Gente, esse picolé não vai ser só as crianças que vai amar. Vocês vão ver. Ele fica perfeito. Fica muito maravilhoso. É só ir colocando, ó. Tá vendo? Os outros já abaixou, depois eu volto e preencho mais. Porque a bolacha, ela vai encharcando, né? Então, primeiro eu vou encher isso. Deixa bem cheirinho. Nada de miseria aí não, tá bom? E agora eu vou colocar o palito. Olha só, meu líquido já assentou, já preenchi, tá perfeito. Os palitinhos estão certinhos. Ele já fica, ó, paradinho por causa da bolacha, né? Só que, olha só, vocês viram? Eu troquei de pote já três vezes pra poder encaixar e fiz aqui, ó. Uma gambiarra, coloquei um papel aqui no canto, papel toalha, pra poder dar um suporte. Então vê aí na casa de vocês qual pote que encaixa certinho. Porque ele tem que ficar em pézinho, porque senão derrama o líquido. E agora nós vamos levar no freezer ou no congelador por, no mínimo, quatro horas. E depois de quatro horas de freezer, agora é a hora da gente provar essa maravilha de picolé. Gente, olha que lindo que ele fica bem firminho já no pacotinho. Eu vou abrir ele aqui atrás. A embalagem mais prática que eu já fiz de picolé foi essa, com certeza. Sai facinho. Não tem gasto. Esse é o de morango, óleo de morango. Perfeito. Vamos abrir um de cada, né? Esse é o de chocolate, sabor chocolate, óleo de chocolate. Não tem segredo, é só rasgar o pacotinho mesmo. Pega aqui onde a bolacha é colada, sabe o pacote da bolacha? Puxa. Já vai abrindo. Ou se você quiser abrir com a tesoura também, fica a seu critério, gente. Olha esse picolé. Que coisa mais linda. E esse é o resultado final do nosso picolé. Olhem que cremoso, que maravilhoso que ele fica. Já deixa aí nos comentários qual o sabor de sorvete que vocês querem aprender aqui, que eu ensino pra vocês, porque eu já deixei várias receitas de picolé aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.